Vai ao ar agora, o Zana pode. O Zana quer. E o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Oi gente, tudo bem? Estou aqui para falar hoje para vocês sobre music branding. O music branding é responsável por criar a ambientação sonora e musical dos espaços, das lojas, espaços físicos. E é uma matéria que está dentro do marketing sensorial. Mas eu iria além. Eu diria que o music branding está dentro do marketing do afeto. É como eu nomeio a nossa matéria. Porque música é afeto. Não tem nada mais poderoso que o afeto. Não tem nada mais que seja capaz de revolucionar a gente enquanto humanos. A gente é muito movido pelos afetos. As nossas emoções. E música é sobre isso. Mexe com a gente. Deixa a gente triste, louco, com vontade de correr, apaixonado. Muda a nossa vibração. E música é vibração. Então, na medida em que há mil pesquisas, inclusive o Adrian North, que é um parceiro nosso da Audio Branding Academy na Alemanha, fez várias pesquisas, além de outros dados que a gente tem em notícia também. Por exemplo, 35% das pessoas ficam mais nos ambientes, que tem música e a música está agradando. 28% das pessoas compram, se sentem confortáveis e alegres, felizes, interagindo, percebendo e sentindo a música que está tocando nos ambientes. A música também é capaz de alterar a produtividade das pessoas, dos trabalhadores, dos colaboradores das empresas. É muito poder, gente. Então, está mais que provado que a música tem esse efeito. Então, no momento em que a loja, o espaço físico, decide escolher, é preciso que essa música seja escolhida estrategicamente, de maneira que tenha um alinhamento com os atributos de personalidade da marca, tenha um alinhamento com o seu propósito. Por que essa marca existe? Por que ela está no mundo? Que música é essa? Porque a música vem associada a comportamento, a atitude, a moda, a jeito de pensar, a filosofia. Então, quando a marca decide se associar a determinadas músicas, a determinados artistas, ela não está só proporcionando essa experiência, o Sound X nos seus espaços. Ela está também se associando a outros significados. E isso significa que todo esse legado por trás desses estilos musicais, desses artistas, vai trazer junto e a marca vai estar associada. E as pessoas intuitivamente percebem, elas fazem essa conexão desses artistas, dessa experiência com essa marca. E dessa forma, vai se estabelecendo uma relação mais íntima, mais próxima, fazendo com que as pessoas queiram ficar mais nos espaços e queiram consumir mais os produtos relacionados àquela marca. Então, cuidem do music branding das suas lojas, dos seus espaços físicos, da sua empresa, porque ele está mexendo com as pessoas e você também está mexendo com o imaginário delas para a tua marca. Tá bom? Valeu, gente. Até o próximo. Esse foi o Zana Pode. O Zana Quer. O Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Até o próximo, Zana Pode, gente. Tchau.